Será que esse sabonete faz mesmo muita espuma? Olá meu nobre colecionador, seja bem-vindo ao canal Marco Madrizevios. Hoje temos ninguém menos que o nosso sabonetinho Earthrise. A nossa amiga Arci. Olha a embalagem dela aqui. Essa arte está muito bacana, está bem legal. Aqui temos ela nos dois modos. E uma coisa que é interessante, que eu quero mostrar para vocês, que eu achei bem legal. É que na lateral da caixa de Cid, é a Arci saindo de Cybertron. E agora na Earthrise é a Arci caindo em Cybertron. A Arca está em terraça na ida e está os frangalhos na volta. Olha aí, que loucura. Está muito bacana isso aqui, achei legal. Estou esperando como é que vai ser na Kingdom. A Kingdom vai aparecer o que? A Arca se transformando em robô? Não sei. Mas essa aqui é a caixa. Vamos usar a nossa querida sabonetinho. Eu vou baixar aqui a câmera. Aí. Olha só. A lateral dela. Parte de cima. Parte traseira dela. E a parte lateral dela. Vamos ver as medidas dela. Vamos lá. Ela vai ter 11 centímetros e meio de comprimento. Ela não é grande não, né? E aí eu trouxe aqui como comparativo. A cromia. Que eu também chamo de Elita. Porque eu me perco nos nomes sempre. Olha só a cromia. Com ela. Para vocês terem uma ideia da proporção das duas. Olha agora. É uma diferença grande, né? Mas na hora de transformar. Para robô ficar de boa. As duas ficam mais parecidas. Então vamos a transformação aqui. Primeiro a gente vai tirar aqui a perna. E tirar essa outra perna aqui. E aí a gente tem que soltar aqui, ó. E levantar essa alça que tem embaixo. Tirar aqui a arma. Essa parte aqui a gente vai puxar. Isso. Virar. A gente dobra aqui, ó. Pera aí. Primeiro tem que puxar essa partezinha aqui. Você desloca do pino. E joga aqui para trás. Encaixa. E aí sim. Dobre essas duas partes aqui. E aí. Aqui a gente vai encaixá-la. E aí essa parte aqui a gente tira um pouco o braço. Isso aqui a gente desce. E guarda aqui atrás. Essa parte aqui também a gente puxa para soltar. Também guarda. E aí essa parte superior aqui a gente abaixa. E aí a gente engata de novo. Aqui a cabeça a gente vai virar. Tá dura pra caramba. E essas partes da perna a gente também tem que virar, ó. Aí. E aí tá pronta. A nossa arci de mochila. A gente pode falar que, ah, tem mochila, é horrível, tem mochila. Mas sempre tem mochila. Sempre tem mochila. Ela sempre vai ter mochila de intercambista. Não tem jeito. Sempre vai ter mochila de viajante. Deixa eu encaixar aqui. E aqui ela vem com essa pistola aqui, ó. Transparente. Eu gostei da pistola. Só não gostei que ela é transparente. Achei que ficou ridículo. Ridículo. Onde já se viu uma Cybertroniana tem a pistola transparente. Mas vamos lá. Olha ela em pé. Nossa. Deixa eu achar o ponto aqui de equilíbrio. Levantar a câmera aqui pra vocês verem. Ó. A lateral dela. As costas dela. A outra lateral dela. E ela de frente. As articulações dela, tá? Ela tem a articulação aqui na cabeça. Que vai pro lado e pro outro. No braço. Sobe e desce. Gira. Tem essa articulação abaixo do ombro. O cotovelo dá mais que 90 graus. Tirar. Aqui. E a mão vai pros lados. Legal isso aqui. A cintura ela gira. Olha aí. 360 graus. O espacato dela. Olha só. Não é 100%. A não ser que você vire aqui. Também não vai ter. Tá vendo? Aí ela tem essa articulação abaixo da virilha. Em cima do joelho. No joelho ela tem dobra dupla. O joelho tem duas articulações. Olha aí. E o pé vai pra cima e pra baixo. Mas não vai pros lados. Não gira. Aí dá pra retirar essa parte aqui também. O que a gente vai fazer? A gente tem que soltar aqui, ó. Essas duas travas. Deixa eu... Ó. E aí você solta essa peça aqui. E aí, ó. Ela fica mais bacana. Além de ficar menos pesada também. Olha só. Agora ela fica mais cara de Arcy. Que a gente tá acostumado de outras séries de toys. E até vou colocar aqui de comparativo. A versão da DX9 na escala Legends. Pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui pra trás. Dá um zoomzinho aqui. São bem parecidas, ó. Dadas as devidas proporções, obviamente. Mas parecem bem. E isso aqui, ó. Deixa eu... Arrumar a câmera. Você pode transformar isso aqui como se fosse num... Um skate, um... Ou algo do gênero. Sei lá como é que a gente pode chamar isso. A gente vai puxar aqui. Deixa eu... Acho que encaixei. Vamos ver aqui, peraí. Virar isso aqui. Não dá pra guardar, ó. Tem que virar daquele jeito lá mesmo. Deixar assim. Ó, o meu tá molengão. Ó, molengão. Mas de boa. E aí, isso aqui você usa de... Como se fosse um over... Um skate voador. Vamos encaixar aqui pra ver se funciona mesmo. Ó, funciona. E aí, vira como se fosse um skate voador. Eu achei meio esquisito isso, mas é melhor do que nada, né? É uma coisa a mais que você tem na... Na peça. Bem bacana. Tem o Marcy. Eu, particularmente, não achei nada... Nada terrestre esse veículo, né? Achei bem... Cybertroniano. Não sei porque que botaram ela na Earthrise. Podiam ter lançado ela na... Na série Seed, que ia ficar legal. Vou colocar aqui o Six Shot aqui do lado. Pra vocês terem uma ideia da... Da altura deles. Vou botar aqui pra trás. Levantar um pouco a câmera. Pra vocês verem, ó. Ela tem uma altura boa. Tem uma altura legal. Tá bem interessante. Eu gostei muito dela no modo robô. Não vou negar, não. Gostei demais dela. Só é esquisito... Essa questão do veículo. Tudo bem, o veículo clássico, né? Lembra muito o veículo G1. Mas eu achei que se transforma pouco. Mas tá de boa. E essa parte das costas aqui, a gente sabe que é inevitável. Não tem muito jeito. E olha os detalhes das partes de trás. Olha aí, ó. Tem plugue aqui pra colocar a arma. O pé aqui também, ó. Olha que loucura. Porque ela tem essa... Essa parte aqui, ó. Que distancia do pé. Olha aí. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha só. E pode ter pessoas que não vão gostar disso, né? Mas, sinceramente, por ela ser uma personagem que tem um corpo muito, vamos dizer, esguio, né? Muito fino, muito magro. Eu acho que seria a melhor mesmo opção pra que pudesse ficar em pé numa boa. Porque a minha Arce, da DX9, ela vem com essa basezinha aqui, ó. Porque senão ela não fica em pé. Olha só. Não tem... Assim, ó. Você até encontra um ponto de equilíbrio pra ela ficar em pé. Mas é muito difícil. É realmente muito difícil. Então eu entendo a Hasbro ter feito esse... Esse recuo aqui nos pés. Pra que ela pudesse ficar em pé com facilidade. E olha os detalhes dela. Olha o rosto. Tá muito bacana. Símbolo ali certinho. Bastante linhas, né? Pra simular que são peças metálicas, né? Que ela seja de metal, que ela é um robô. Tem pouquíssimo vazado. Tá bem legal isso. E tá bem articulada também. Tá bem articulada. Gostei bastante dela. Vou deixar aqui o braço certinho, ó. Tava errado o lado. Olha aí. Então é isso, galera. Essa aqui é a Arce. Da série Earth Rise. Com o seu skate voador e a sua arma invisível de Mulher Maravilha. Porque parece que é essa a ideia. Por que que tu vai fazer um... Uma arma transparente. Não entendi. Podia, sei lá, ser qualquer outra cor. Mas transparente. E é da mesma material que esse... Aerofólio aqui. Aerofólio. E essa... Esse visorzinho aqui do modo veículo. É o mesmo plástico. Isso aqui eu tô brabo, ó. Com molengo. Que raiva. Não gruda aqui. Não tem, viu. Azar. Beleza? Então, galera. Então tá aqui a Arce. Da série Earth Rise. Nesse review hoje. Rápido, mas não tão rápido. Pra apresentar pra vocês essa bonequinha. Bonequinha. Que no modo sabonete dove. Tá meio esquisito. Que na verdade é só uma shell, né. É só uma casca. Uma concha. Pra cobrir ela. Não tem muitas transformações. Mas todas elas, na grande maioria, são, né. Tirando, óbvio, a versão moto dela. Que é fantástica. Que é a Generation, se eu não me engano. Que é que ela é matadora. Mas aí é outra proposta. Beleza, gente? Então tá. Mais um vídeo. Mais um review. Agradeço a todos que ficaram por aqui. Quem quiser curtir umas fotos dela. Ver umas fotos de Transformers. Acesse aí o meu Instagram. Que no Instagram a coisa ferve. Bomba mesmo. Lá eu posto foto bacana todo dia. É lançamento. É foto da coleção. É montagem. É zoeira. Atende um pouco tudo. E nos vemos amanhã. No próximo review. Aquele abraço. Falou, valeu. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.